Depois de cinco meses, o roubo de vários objetos, entre eles uma guitarra, tem um desfecho. E quem seria a receptadora dos materiais teve que se explicar na delegacia. E na delegacia, não é que quem era o dono da guitarra ainda deu um show particular lá para os policiais? Vamos ver. Essas imagens foram feitas pela polícia no momento em que as equipes e a vítima chegam na casa do suspeito. De cara, o dono da guitarra reconheceu o instrumento. Olha o detalhe aqui, é um rachado. O furto aconteceu na madrugada de 15 de outubro do ano passado. Uma câmera de monitoramento registrou várias vezes a passagem de um veículo branco pela rua da casa da vítima, que fica no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Depois de escolher o alvo, o motorista estaciona. Na sequência, um homem que está de carro é flagrado na calçada. Note que ele usa um moletom claro. As imagens não foram divulgadas do momento em que o homem faz a limpa na casa de Edu. Levaram uma guitarra, um baixo, uma televisão, um computador, um notebook e um celular. Um prejuízo de mais de 15 mil reais. O rapaz fez o boletim de ocorrência e a polícia entrou no caso. Foi a partir de uma foto postada na internet pelo receptador que a vítima identificou a guitarra. No anúncio, o instrumento estava à venda por 1.500 reais. Fui olhar o anúncio e era mesmo. E aí você começou a conversar com o futuro, com o suposto receptador, receptadora? Isso, daí um amigo meu conversou e arrumou o encontro, falou que queria comprar e a gente foi para a venda. Só que nessa hora você não foi sozinho, você foi com a polícia? Isso, a gente já foi com a polícia. A equipe do décimo distrito descobriu que a guitarra estava numa casa bem próxima ao terminal do bairro Sítio Cercado. Quando eles chegaram no local, encontraram uma mulher de 43 anos que seria a nora do receptador. Ela contou aos policiais que esse homem estava preso algum tempo por cometer outros crimes, mas pediu para que o instrumento musical fosse vendido. Foi feito um termo circunstanciado de receptação culposa e a pessoa acabou sendo liberada. Ao recuperar o instrumento, Edu resolveu conferir ali mesmo, na delegacia, se a guitarra estava em perfeitas condições de uso. A guitarra são boas companheiras, né? Dá para ver pelo som que ele fez ali na delegacia e deu um show particular para os próprios policiais, em homenagem ao que fizeram de conseguir fazer esse resgate da guitarra dele. Imagina, a guitarra custa muito mais do que isso, a guitarra dele, para ser vendida por R$ 1.500,00. Mas muito mais do que isso, muito mais. E era a própria criminosa que estava vendendo. Obrigado, né?